Amiga, eu sempre digo que muitas mulheres são confusas, são perdidas dos seus desejos e que muitas vezes elas não sabem o que querem exatamente, só sabem que querem namorar, que querem ter alguém e que precisam sentirem se conectadas a um homem. Esta aliás amiga linda é uma das características que impedem as mulheres muitas vezes de serem felizes em um relacionamento, porque fere uma das primícias do sucesso no amor, que é estar com alguém não porque você sente que precisa dessa pessoa, mas porque você apenas deseja. Acontece lindona que nós somos bombardeadas desde muito novas com toda essa pressão sobre o fato de termos de estar aos pares na vida adulta e isso faz com que as mulheres criem uma necessidade emocional desesperadora de se casarem. Acredite em mim, muitas vezes uma mulher sai com um homem e cria instantaneamente ou em 24 horas uma história ilusória na mente dela, justamente pela euforia da possibilidade de relacionamento, que surge por exemplo após um primeiro jantar. E aí essa mulher que é mais carente, que é desesperada e que está tomada por esse bombardeio e essa pressão de ideias de que ela tem que se casar algum dia, ela fica amiga tão alucinada com aquela possibilidade de simplesmente estar jantando com um homem, que ela fica fazendo planos mentais e imaginando que aquele encontro pode virar uma grande história de amor. Para que ela amiga linda fazendo sabe o que? se torne a esposa de alguém e ela acaba se apaixonando e não é pelo homem, mas sim pelo fato dela estar apaixonada e quem sabe tendo a possibilidade de viver essa história de amor. Sabe amiga, muitas vezes uma mulher se envolve não com um homem, mas sim com uma ideia, com uma situação. Aliás, até vou levantar esse questionamento contigo. Pare e pense na sua história de amor, entendeu? Nessa que talvez você esteja vivendo ou em alguma história que você já viveu. Olhe honestamente para essa história. Veja agora a forma como tudo começou e pensa amiga linda você se apaixonou pelo homem ou você se apaixonou pela possibilidade de amor? Foi por ele ou foi pela situação ou pela ideia? A maioria das mulheres é pela situação. Isso muitas vezes explica lindona o desespero de uma mulher após as primeiras 24 horas do primeiro encontro em já querer definir a sua situação com o homem e até mesmo de já estar assim enviando várias mensagens para ele dizendo-se apaixonada ou então falando que amam em pouquíssimos dias. O que acontece é que ela própria foi nutrindo a fantasia e se apaixonando cada vez mais por aquela ideia, pela situação de viver o que ela muitas vezes viu acontecer nos filmes sonhando em realizar também algo que a sociedade sempre esperou dela. Um compromisso a fim dela comprovar a todos que tem valor e capacidade de agradar um homem e o que mais aterroriza é que muitas vezes ela se desapaixonada. No entanto amiga linda ela nem sequer conhece o homem, não sabe quem de fato ele é, não compreende a história dele, desconhece os seus defeitos mas determina para si que ele é o meu homem ideal. E o pior mesmo é que quando ele não tem nada a ver com o homem que ela de fato desejaria ter ao lado dela, mesmo assim ela continua apaixonada. Na verdade ela se apaixonaria por qualquer homem tá? Que estivesse naquele momento no campo de visão dela e que desse a ela um pouquinho de atenção e que levasse ela para jantar e que disparasse o início desse processo todo nela. E amiga linda, você não precisa disso. No meu curso eu te ensino a se libertar dessa falsa necessidade e te explico lindona o que você precisa fazer para se tornar uma mulher sedutora que antes de qualquer coisa é desapegada da necessidade de seguir um script, de seguir um roteiro e que sente-se feliz com as suas próprias escolhas e que por isso atrai a atenção e a admiração das pessoas à sua volta e principalmente atrai o olhar e o interesse dos homens. Amiga linda, coloque algo na sua mente o suprassumo da essência da sedução é você simplesmente não se render ao script dos outros e simplesmente sentir-se feliz com ou sem a companhia de um homem por si só. Isso já atrai muito dos olhares e se você juntar esse comportamento emocional com as técnicas que eu tenho para te ensinar, amiga linda, ninguém te segura. E aí amiga linda, você gostou dessa super dica? Então se você quer aprender as minhas melhores dicas de uma forma gratuita e aproveitar para fazer o teste de sedução e descobrir o quão sedutora você é ou se ainda você precisa melhorar e quais são os seus erros aqueles que você comete? Então amiga linda, não se esqueça de se cadastrar no site semanamagnética.com.br para ter o seu resultado e também para participar da primeira semana da mulher magnética que acontecerá no dia 18 até o dia 25 de julho de 2016. É online e 100% gratuito. Você pode assistir do seu computador, do seu celular ou smartphone. Para participar é só deixar o seu e-mail no link logo aqui embaixo ou então acima desse vídeo ou ao lado desse vídeo. Basta você procurar que você encontrará um link ou um botão para se inscrever. Ou então amiga linda, entre diretamente no site semanamagnética.com.br e cadastre-se deixando o seu e-mail. Eu vou te dar as minhas melhores dicas práticas do que falar de como agir, de qual mensagem mandar, que roupa vestir, quais estratégias usar, quais os jogos emocionais para que ele simplesmente não consiga parar de pensar em ti. E amiga linda, todo esse material será grátis para você na Semana da Mulher Magnética. Amiga linda, eu vou te ensinar a deixar o homem completamente apaixonado por você. Você se cadastra no link próximo a esse vídeo ou diretamente no site semanamagnética.com.br. E então, no dia 18 de julho, eu vou começar a mandar para você, bem cedinho, já, um e-mail para te avisar que a primeira semana da Mulher Magnética começou e que começou oficialmente e você então poderá assistir a primeira aula assim que você puder. Mas atenção amiga, é importante se cadastrar para poder fazer o teste e para que você também seja avisada e receba o link do vídeo com a aula do dia. Não perca lindona, vai ser muito fenomenal, vai ser um encontro fantástico. Nós vamos aprender muitas coisas juntas e a sua vida nunca mais será a mesma.